Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Brunão. Hoje estamos aqui para continuar a nossa saga do FIFA 13, pessoal. Vocês lembram no episódio passado que fomos campeões do Campeonato Brasileiro com 4 pontos na frente do Atlético Mineiro. Por incrível que pareça, tivemos a melhor zaga do campeonato, juntamente com o Atlético Mineiro, 31 gols. Foi uma ótima zaga, depois que eu reformulei a zaga toda, foi uma ótima zaga realmente. O artilheiro do campeonato foi o Guerreiro com 25 gols, 10 acima do Neymar que ficou com 15 na vice-liderança. E quase também o Guerreiro conseguiu a assistência, ele ficou com 7 assistências e o maior foi o Wellington com 9. O que aconteceu é que o Cássio foi eleito o melhor goleiro do campeonato e pior, cara, ele foi eleito o melhor jogador do campeonato. O Cássio, praticamente todo jogo ele tirava as melhores notas, como vocês viam, e ele acabou sendo o melhor jogador. A Copa do Brasil foi vencida pelo São Paulo, 5x2 no agregado contra o Santos na final ali. O artilheiro da Copa do Brasil, se não me engano, foi o Jô. Isso mesmo, Jô com 4 gols e na assistência foi um cara do Atlético Mineiro também, o jogador Serginho. Bom, se serve de consolo, perdemos para os campeões da Copa do Brasil. E aí na sequência eu dei uma avançada, vocês vão ver que vai ter as transferências na sequência, só que antes tem essas coisas do contrato, do Edenilson e do Júlio Cesar, que eles aceitaram a proposta de renovação que eu fiz. O Denner aceitou? Na verdade, todo mundo aceitou. Alguns podem ter até recusado no primeiro momento, mas depois eu dei uma alterada e acabei fechando com todos. É bem fácil ajeitar o contrato, é só você colocar o tempo e o salário que eles querem que já era. É diferente de quando você vai contratar, que você tem que meio que forçar o salário e tudo mais. E aí avancei a temporada, né? E aí tem aquelas coisas de sempre, né? Falando que... Ah, tem essa notícia que eu fui o treinador da temporada também, da Liga do Brasil, eu fui o melhor treinador. E aí tem as notícias ali do time, sempre aquela coisa do que você vai precisar fazer, algumas parabenizações também pela temporada e tal. Ó, Corinthians vibra com desempenho de Bernard. Aí a gente vai avançar pra outra temporada, carrega essa barra aí, né? E aqui logo na sequência eu entrei ali pra dar uma olhada se tinha alguma proposta de emprego interessante, né? Só tínhamos do Grêmio e esse time da Liga Espanhola, um time bem fraco. E na verdade a Liga é adelante, então pelo que eu entendo é a Série B da Espanha, né? Se eu não estiver enganado, me corrijam. Mas é a Série B da Espanha esse time aí, então resolvi não me transferir pra lá. Aí eu avancei mais um pouquinho, aí vocês vão ver que tem os objetivos da Liga, como eu falei. E ali embaixo vai ter a verba disponível para a temporada. Vamos lá, uma verba para a temporada. 17 milhões de transferência e 80 mil de salário. É uma verba razoável, né? Dá pra trazer algum cara de mais peso aí. Pessoal, e aí eu fui pesquisar alguns atacantes e encontrei esse atacante Marco Júnior do Fluminense, 72 de overall. Ele é muito rápido. Achei interessante, fiz uma proposta pra ele. Ele tem velocidade de 94. É bem garoto ainda. 20 anos, aí eu resolvi fazer uma proposta pra ele. E aí pesquisando mais um pouco, encontrei um outro jogador brasileiro chamado Geovânio. Que ele tá no Santos, ele tem 21 anos, ele tem velocidade de 98. No geral, ele não é um cara tão bom, assim, em condição de bola e tudo mais. Mas é muito velocista e eu precisava de velocidade, porque eu já tinha perdido, lá no começo da nossa saga, eu tinha perdido o Emerson, que se aposentou. Jorge Henrique já tá bem passado também, né? Aí vai restar praticamente só o Romarinho. O Guerreiro, ele já meio que tá em fim de carreira também. Então eu precisava de atacantes. Eu fui atrás de outro cara aí, ó. Resitado de Kadri. Kadri, Kadri, eu não tenho certeza do nome dele. Eu tentei também, é um outro cara, velocista 97 de aceleração. Eu também fui em busca desse outro jogador, pessoal, chamado Valencia, que ele é muito velocista. Ele tem aceleração 97, sempre naquele estilo, né? De jogadores baratos, rápidos e jovens. Tanto que eu consegui montar toda a minha zaga, eu montei nesse estilo. Recomendo demais aqueles jogadores que eu peguei de zaga. O Rose, o Apia, o Luiz Gustavo, o próprio Mendy, o volante. São muito, muito feras mesmo. Ainda mais que com o tempo eles vão subir pelo fato de serem garotos. Recomendo demais esses jogadores aí que vocês estão vendo aí. E aí na sequência, pessoal, vocês vão ver que recebemos uma proposta pelo Cássio do time Spurs. Se eu não estiver enganado em inglês, esse time. De R$ 26.500.000 a proposta. Aí eu tive a orientação do gerente de futebol. Dizendo que o Cássio vale entre R$ 31.800.000 até R$ 40.200.000. Aí eu resolvi colocar R$ 40.500.000 para ver se eles tinham uma proposta, alguma coisa assim. Eu sei que por esse valor eles não iam querer. Mas eu queria ver se eles tinham uma outra contrapartida para me mandar. E aí na sequência, pessoal, vocês vão ver que tivemos uma resposta do Spurs de R$ 27.000.000. Praticamente não subiu nada do valor antigo. Aí eu dei uma forçada de novo. Mas vocês vão ver na sequência aí que eles não quiseram fazer nada. Eu coloquei R$ 40.000.000 ali. Mas mesmo assim eles não quiseram aumentar a proposta. Aí tinha uma lista de caras que eu estava tentando ali. Os caras já que estavam na minha lista. Piazon, Robinho, aquele zagueiro do Barcelona chamado Lé. Alguns outros caras. Aquele Geovânio, que é o cara do Santos ali. E sem grande sucesso com eles por enquanto. Eu tentei esse outro jogador, pessoal, chamado RD Paula. Que é um jogador do Flamengo. Que eu acho que inicialmente ele não veio no Flamengo. Sei lá se foi contratado ou ele surgiu meio que um garoto da base. Ele tem 18 anos. Ele tem 5 estrelas de drible. Ele é bem rápido também. Eu dei algumas propostas em relação a ele. Mas ele estava muito feliz ali no Flamengo. Infelizmente não consegui trazê-lo. E avançando ali vocês veem que tem uma outra proposta pelo Cássio. Do Napoli agora. R$ 24.000.000. Eu achei legal que tem vários clubes atrás dele. Mas estão dando um valor muito abaixo. Pelo menos do valor que o gerente de futebol está falando. O valor que eles estão dando ali é acima da transferência do Cássio. O valor de transferência. Mas o gerente de futebol está dizendo que ele vale mais. Eu não sei se ele está louco ou se... Ou se é agente que está meio doido aqui. E aí na sequência o jogador Marco Júnior aceitou de Fluminense. Eu resolvi dar o ok ali. Contratamos mais um atacante de overall 72. Bem interessante. O Geovânio também estava já tentando fechar com ele. Vocês vão ver que na sequência eu vou conseguir fechar. Eu tive que colocar o salário acima do R$ 10.000.000. Porque eu falei para vocês já no vídeo anterior. Mas tem gente que ainda está dizendo que não. Mas para você conseguir contratar. Você tem que colocar... Independente do tempo. Se o cara está pedindo 4 anos. Você pode colocar 3. Que você consegue contratar. Você não precisa necessariamente colocar 4 anos. O que pesa mais é o salário. O Piazón por exemplo. Eu estava colocando 3 anos. Aí mudei para 4. Colocando 30, 40.000 de salário. O cara não vinha. Eu não sei o que tem nesse Piazón. E alguns outros caras. Que eles não vêm. Independente do salário que você coloque. E principalmente o tempo. O tempo esquece. Não tem nada a ver. A não ser que você coloque um tempo muito diferente. Eu tentei o Robinho também. Só que o Robinho e o salário dele estava bem puxado. Eu infelizmente não consegui contratá-lo também. E logo na sequência aí pessoal. Aconteceu uma coisa inesperada. O Cássio pediu um aumento de salário. Ele já está ganhando 50.000. Ele pediu um aumento também. Devido às contratações em cima dele. E aí na sequência apareceu o Spurs de novo. Oferecendo 27 milhões. Eu resolvi dar uma baixada. Coloquei 35 milhões. Para ver se eles tinham um aumento ali. Dava uma contrapartida mais interessante. Mas sem nenhum sucesso também. E aí o jogador Geovânio. Como eu falei. Conseguimos contratá-lo. Overal 70. Um salário bem baixo. Mas é um cara bem velocista. E bem promissor. Resolvi aceitar ali a proposta. Que eu já tinha fechado com eles. Faltava dar o ok. E logo na sequência. O pessoal foi em busca de um lateral direito. Encontrei esse Redenstead. Redenstead. Creio que seja isso. Um nome bem esquisito. Ele tem o overall 72. Ele é um pouco mais caro. Do que geralmente os laterais. Que eu estava contratando. Pelo fato daquele Lidia 1 que eu trouxe. Ser bem fraco. E estar toda hora reclamando. Dizendo que quer jogar e tal. Eu vou dar um jeito de vender ele. Ou dispensar. Em último caso. E aí eu precisava de um reserva. Foi esse cara que eu tentei. Eu dei uma olhada em vários outros. Mas eu vou acabar fechando com aquele lá mesmo. Um outro lateral também. Que eu achei interessante. Foi esse Bensi Venga. Ele tem 97 de velocidade. 1 milhão e 500 só de transferência. E o overall 69. É bem interessante. Eu tentei ele. Mas não consegui. E na sequência aqui pessoal. Vocês vão ver que recebemos uma proposta. Pelo jogador Guerreiro. De 30 anos aí. Nosso artilheiro. 6 milhões e 500 ele vale. A proposta foi de 7 milhões. Do Hanover. Eu resolvi recusar. Nem tentei contra a partida. Nada. Não é um cara que eu pretendo vender. E até sei que ele não vale muito. Não vão dar uma proposta muito alta. Então já nem fiquei brincando. Muito ali. Já recusei de cara. É o nosso craque. A estrela do time. Eu estava tentando esse cara também. Não sei de que time é esse. Parece o Borussia Dortmund. Uma camisa ali. Mas não deve ser não. Eu tentei ele. Ele é bem rápido também. Mas não consegui contratá-lo. E aí o nosso lateral. Que eu falei para vocês. Eu coloquei ali 4 anos. 10 mil de salário. Sabia que ele não ia aceitar com 10 mil. Dei uma aumentada ali. Coloquei 3 mil de salário. Vocês vão ver aí pessoal. Na sequência aqui recebemos uma proposta pelo goleiro Danilo Fernandes. Que vale 1 milhão e 600. Só que a proposta foi abaixo. Foi de 1 milhão e 200. Sempre esse Deportivo atrás. É o jogador do nosso time. E aí eu resolvi fazer uma contra-proposta. Apesar do jogador estar insatisfeito. Aumentei só um pouquinho ali para ver o que aconteceria. Coloquei 1 milhão e 900. E mandei de volta. E aí vocês vão ver aqui que o time do Deportivo não aceitou a contra-proposta de 1 milhão e 900. Falaram que ele não vale tanto. E se recusaram. Saíram da negociação. E aí tem essa notícia. Que o goleiro Bruno. Bruno do Palmeiras. Está insatisfeito no time. Aí eu dei uma olhada. Como talvez eu fosse vender o Cássio. A situação de Bruno está indefinida. Eu estava vendendo alguns goleiros. O Júlio César é bem fraco. O goleiro reserva. Recebemos uma proposta pelo Renan também. Que era o mesmo caso. Ele estava insatisfeito. Só que isso daí eu resolvi aceitar. De 1 milhão e 200 do Blackburn. Estava abaixo do valor. Mas vendi. Aí se eu vendesse o Danilo Fernandes. Ficaria só Júlio César e Cássio. Eu dei uma olhada no goleiro Bruno. Para ver quanto que ele está. Já que ele está insatisfeito. Teoricamente ele sairia barato. E aí vocês vão ver que eu dei uma pesquisada. E consegui encontrá-lo lá no Palmeiras. Aparentemente é um bom goleiro. 29 anos. Mas tem um overall de 77. Seria um bom goleiro para tomar o lugar do Cássio. Caso eu vendesse o Cássio. Só que ele está... E engraçado que eu achei o seguinte. O cara está muito feliz ali. E nas notícias lá. Estava dizendo que ele estava praticamente saindo do time. Eu achei meio estranho. Mas enfim. Mandei a proposta mesmo assim. Para ver o que aconteceria. Daí vocês vão ver que a primeira proposta que eu mandei para o goleiro Bruno. Eles não aceitaram. Porque estava muito baixa. Aí eu coloquei 3 milhões e 500. Aquele genente de futebol. Na verdade ele está mais atrapalhando do que ajudando. Vou falar bem a verdade. A maioria das coisas que ele fala ali não tem nada a ver. E aí recebemos uma proposta pelo zagueiro Felipe. De 2 milhões. Que está dentro do preço. Aí eu vendi. Porque eu estou renovando a zaga toda. Ele é um dos últimos moecanos da zaga. Resolvi mandar embora também. E aí vocês vão ver que o Palmeiras não aceitou aquela proposta de 3 milhões e 500. Resolvi aumentar para 4 milhões e 100. Para ver o que estava dando. O que daria de resultado. E sendo que o gerente de futebol ali. Ele está me aconselhando a dar no máximo 2 milhões e 200. Ele está falando muita besteira ultimamente. E aqui como vocês podem ver. O Palmeiras aceitou essa primeira parte. Aí o salário dele é 25 mil. E 2 anos de contrato. Só que eu sei que nunca eles vão aceitar com 25 mil. Aí eu coloquei 27. Aumentei só um pouquinho. E aí logo em seguida aparece o Cássio falando que pediu um aumento sobre o salário lá e tal. E eu não tinha mexido. Aí eu fui lá dar uma olhada nos contratos. Ver o que ele estava pedindo na verdade. Com certeza era um aumento. Ele é o cara que mais ganha no time aqui. O salário dele é o maior. Estava 50 mil. Ele simplesmente queria dobrar o salário para 100 mil. Um ano de contrato. Beleza. Segui o que ele estava falando. 100 mil e um ano. Aí vocês vão ver que o Bruno goleiro aceitou. Aí fechamos a proposta. Ele vai ser o nosso reserva. Pelo menos por enquanto. Se o Cássio sair. Ele vai assumir a camisa número 1 do time. E aqui logo na sequência vocês vão ver que o Cássio aparece dizendo lá. Que ele disse que fez o negócio do contrato. Ele pediu lá e tal. Mas ele disse que não sabe se ele vai ficar no time. Ele está pensando em sair. Está meio indeciso aí. Ó pessoal. E aí na sequência vocês vão ver que aquele lateral que eu estava tentando. Eu tentei 14 mil. Ele não veio. Mesmo com 4 anos. Eu falei para vocês que eles não vêm. Independente do tempo que você coloque. Se tem a ver com o que ele pediu ou não. Você tem que aumentar o salário. Eu aumentando para 20 mil. Ele quis vir. Eu tinha feito por 14 mil o salário. Com 4 anos. Ele não aceitou. Sendo que a proposta que ele pede é 10 mil. Aí eu dobrei. Coloquei 20 mil. Dobrei em relação ao que ele pede. E com 4 anos. Ele resolveu aceitar. E fechamos a proposta. Fechamos a transferência. Eu tive que acertar aquele negócio lá. Da alocação de verba. E ele vai ser o nosso lateral reserva. E vocês vão ver que logo na sequência. Temos uma outra transferência. Um outro pedido ali do Danilo Fernandes. Do Real Sociedad. De 1 milhão e 300. Ainda estava abaixo do valor dele. Mas eu resolvi mandar embora logo. Porque eu sei que não vou conseguir muita coisa mesmo. E aí logo na sequência. O pessoal vai ter a convocação da seleção. Eu coloquei o Zuniga de volta. Mandei aquele F Monteiro. Mandei embora ali da escalação. Coloquei o Zuniga. Ele tinha se machucado. Peguei ele de volta lá. E coloquei na seleção. E aí aparece nos jornais. Cássio recusa a proposta do Corinthians. Tentamos acertar a renovação de salário dele. Ah, uma renovação de salário na verdade. É um aumento que ele pediu. Eu tentei fazer ali do jeito que ele queria. Um ano e 100 mil. Ele não aceitou. O nosso time por enquanto é esse. Pessoal, Cássio no gol. Rose na zaga do lado direito. Luiz Gustavo no centro. O Wallace estava jogando. Mas eu resolvi deixar o Luiz Gustavo mais para frente. Aqui inicialmente eu deixei o Wallace. Mas depois eu vou tirar ele. Aí depois o APA do lado esquerdo. Paulinho e Mande como volantes. Eu ranço na direita. Bernay na esquerda. Ronaldinho na meia. Na frente guerreiro. E estava usando o Bernard ali. Mas vocês vão ver que o Rester Rodrigues que é o titular da função. E para fechar o vídeo aqui pessoal. Vai ter o Amistoso Internacional. Esses vídeos de transferências pessoal. É meio complicado de editar. Pelo fato de ter muita coisa que acontece. Eu tento filtrar o máximo das informações importantes. Das partes que eu contrato e tal. Eu sempre vou tentar colocar pelo menos um videozinho de jogo mesmo. De algum jogo que aconteceu. No final para não ficar chato de ficar só transferência. Pelo menos um jogo eu tento colocar. E aos 22 minutos vem o nosso time pessoal. O Zwinga que vem retornado do time. Faz uma bela jogada ali. Ele toca dentro da área ali. Guarim quase se mata sozinho. Mas aí Falcão dentro da área. O artilheiro fazendo o Colômbia 1x0 em cima da Irlanda do Norte. Só que logo na sequência vem o time da Irlanda. Vacilei muito ali na entrada da área. Tomei um puta de um golaço ali do Samon. Sei lá como se fala o nome desse cara. Eu passei muito vazado ali cara. No carrinho. Olha que coisa bizarra. Logo na sequência vem a Irlanda. Eles gostaram do jogo. E olha que pênalti trouxa cara. Tipo o cara estava de costas para o gol. Cortez fez o pênalti ali. E aí quem vai bater o Doyle. Ele versus o Spina né. Número 29 da Irlanda. E aí partiu o Doyle. Bateu. Pegou o Spina. Só que a bola pegou meio que no braço dele. E entrou cara. Muito azar. Eu tive até que colocar um replay ali para ver. Porque não teve como mano. Olha a bola ela pega ó. Ele bateu. Ele meio que passa a linha da bola. A bola bate no braço dele umas duas vezes. E acaba entrando. Só que aí no comecinho do segundo tempo. Nosso time acordou o Rodrigues. E fora da área. Mandou de esquerda. Empatando a partida. Esse cara é muito bom cara. Acho que ele tem mais de quatro estrelas de drible. Se não me engano. Porque ele faz aquelas jogadas demais de habilidade. Eu gostei bastante desse cara. É um bom camisa 10. E o jogo terminou assim mesmo pessoal. 2x2. Esses jogos de amistosos internacional e tal. Eu não gosto muito de jogar. Eu vou meio sem empolgação para jogar. Porque é meio chato. É igual aquela pré-temporada do começo lá. Bom pessoal. Então o vídeo fica por aqui. Espero que tenham gostado. Clique em gostei. Favoritem o vídeo. Se inscreva no meu canal. E não deixem de continuar acompanhando as outras sagas que eu estou fazendo aqui. Tem do Cry of Fear. Tem aquela do Carreira Jogador também do FIFA. E é isso aí. E até mais.